Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 21. Qual que é a diferença entre preço baixo e barganha? Isso é importantíssimo. Muita gente fala assim, ah, eu não posso vender meu produto barato porque vai desvalorizar, as pessoas vão achar que não é tão bom, eu não posso ficar abaixo do meu concorrente, que aí vai parecer que a qualidade é menor. E eu entendo, faz muito sentido isso. Porém, as pessoas realmente não gostam de preço baixo porque passa essa informação negativa, essa imagem não muito positiva. Mas todo mundo gosta de barganha. Barganha é diferente de preço baixo. Barganha é quando a pessoa vê que o negócio poderia custar mais e ela está pagando menos. Seja uma promoção, seja alguma ação específica, ou então algum sorteio. Esse tipo de coisa protege o valor do seu produto porque a pessoa sabe que ele custa mais caro. Ele só está comprando numa oportunidade muito boa. Diferente de quando o produto é realmente barato e sempre é barato. Por exemplo, se você chega na concessionária e você vê um carro que normalmente custa R$80 mil por R$60, você vai falar assim, caramba meu... Aí o cara vai dar alguma explicação. Ah, ele está a esse preço porque o dono quer vender rápido, está precisando da grana. Entendeu? Você conseguiu uma barganha, não um produto de qualidade mais baixa. Você está se dando bem, né? Essa é a palavra certa. É um produto que é R$80, você deu sorte de estar no dia certo, no lugar certo e pegar o produto por R$60. Então, sempre que você quiser colocar um preço mais baixo para o seu produto, pense em como que você pode transformar isso em barganha. Como que eu posso explicar para a pessoa que o produto, na verdade, não é esse preço, mas que ela está pegando por esse preço porque é aniversário da empresa, porque é aniversário do fundador, porque é a última unidade, ou então porque alguém está financiando a outra parte, uma instituição, uma bolsa de estudos. Então, você pode estar também distribuindo bolsas. Preencha esse formulário. Se você for elegível, a gente dá uma bolsa de estudos. Entendeu? Então, a pessoa vai estar pegando uma barganha e não pegando um produto de preço baixo, um produto barato, porque é de uma qualidade inferior. Ok? E tudo isso a gente pode trabalhar com as palavras dentro da cópia. Um forte abraço e até a próxima dica.